Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Nunca pode ser feliz no futuro. Porque essa é a ilusão que a mente cria. Como é que a mente se mantém no poder? Ela sempre projeta a felicidade para um ponto futuro. Você já percebeu que a gente acha que a gente não tem o necessário para ser pleno e abundante agora? Sempre falta alguma coisa? Sim. E você sempre está correndo atrás disso? A mente sempre projeta a salvação da nossa vida para o futuro. Mas o futuro é uma ilusão. O futuro não existe. Tu já viveu alguma vez no futuro? Não. Tu acha que tu vai viver no futuro? Vou. Quando? Daqui a um tempo. Define o tempo. Amanhã tu vai viver no futuro? Não. Ano que vem? Não. Deixa eu te contar uma história. Quando eu era pequeno, morava na roça. Eu tinha que caminhar dois quilômetros para chegar no Rio Grande do Sul. A gente chama isso de bolicho. É um mercadinho assim que tem um barzinho e aí tem um balcão ali, tu pede as coisas e o cara traz. E aí eu tinha uns dez anos, nove e meio, dez anos, e a mãe me mandou ir lá pegar uma coisa, me deu uma listinha, vai lá e pede, o cara vai te dar e tal. E eu fui. E tinha uns colonos, uns agricultores, sentados ali no canto, uma caipirinha, uma cervejinha. E eu já tinha observado que isso sempre acontecia ali. E tinha uma plaquinha na parede, lá no balcão, no bolicho, no mercadinho, dizendo assim, fiado só amanhã. Aí eu olhei aquilo e assim, disse, nossa, amanhã, eu não vou vir aqui porque amanhã vai estar cheio, porque amanhã é o dia do fiado. E depois eu percebi que eu vim de novo e lá estava de novo, aquela plaquinha fiada só amanhã. Eu disse, cara, não tem amanhã o fiado. Então, é mais ou menos, a gente vive a vida sempre esperando que amanhã vai ser melhor que hoje. E essa é a grande ilusão. O amanhã não pode ser melhor que hoje, porque não existe amanhã. Não existe amanhã. Tu sempre vai vivendo hoje a ilusão do tempo. Tu acha que o que você já viveu, você viveu no passado. O que você vai viver, vai estar no futuro. Mas você nunca saiu desse momento. Que é a eternidade. A eternidade é agora. A eternidade é o eterno agora. Você está na eternidade. Eu falo às pessoas, um dia você vai viver na eternidade. Não, você está vivendo na eternidade. O agora é a eternidade. Como equilibrar isso com o planejamento de vida e etc? O planejamento você faz quando? Total. Você faz lá agora. A questão é a seguinte, existem dois tipos de tempo. Existe o tempo cronológico, que é o tempo do calendário, que é o tempo do relógio. A gente não consegue viver fora do tempo cronológico. Precisa do tempo cronológico. Para eu estar aqui, eu tive que passar por todo um processo. Eu tinha que saber o horário, eu tinha que saber o dia. Esse é o tempo cronológico. Tu precisa dele para a funcionalidade prática da vida. Mas existe o tempo psicológico. O tempo psicológico é quando você confunde tudo. Você traz o futuro para o passado. Aliás, quando você traz o futuro para o presente, quando você traz o passado para o presente, aí você perde a única coisa real, que é o agora. Então, o que você faz? Quando você faz uma meta, você joga uma intenção no futuro. A minha intenção é estar com o Lutz amanhã, no podcast dele. Essa é uma intenção. Mas a minha atenção agora, ela precisa estar no agora. Então, o que eu preciso fazer agora para estar amanhã no Lutz? Mas eu não fiquei ansioso. Nossa, como vai ser? Entendeu? Por quê? Porque você não sai do agora. Agora eu estou aqui. Eu estou 100% contigo. Eu não estou preocupado com o que eu tenho que fazer depois. Mas eu tenho uma intenção. Depois eu tenho que chegar no Tela, mas eu tenho que ir pelo avião, tenho que ir embora. Então, a intenção é o planejamento. Mas a atenção, ela sempre tem que estar aqui. Quando você tira a atenção do agora, você cria ansiedade, você cria angústia, você cria medo, você cria preocupação. Que medo você tem desse momento? O que pode acontecer agora? Nesse exato momento? Nada. Mas se você começar a pensar sobre a mão, você até pode morrer. Entendeu? Você sai do tempo, aí você começa a criar problemas.